Hoje nós vamos detalhar de ponta a ponta o termo de garantia dos quadriciclos Canan. Está aqui na minha mão, no detalhe, e eu vou soltar para vocês. Então fica até o final, que tem muita informação importante e que muita gente não sabe. Não adianta esse vídeo para você não perder cada detalhe do que eu vou falar a partir de agora. Fala, meus amigos! Eu sou o Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. E hoje a gente vai detalhar de ponta a ponta o termo de garantia dos quadriciclos Canan. Aqui no canal já passou a leitura completa dos termos de garantia dos quadriciclos Segway, quadriciclos Honda 4trax, quadriciclos CF Moto e agora chegou a vez da Canan. Se você tem quadriciclos CF Honda ou Segway, se liga para ver também esses vídeos dos termos de garantia completo no detalhe para você não ficar de fora do que de fato é coberto ou não nessa garantia dos equipamentos. A partir de agora a gente vai detalhar de ponta a ponta o termo de garantia aqui do quadriciclo Canan. O termo de garantia do quadriciclo Canan se resume a quatro páginas. Comenta aqui o que você acha desse termo de garantia após o final do vídeo. Para começar, essa garantia tem muita variação. Então eu vou falar aqui exclusivamente da garantia limitada internacional BRP. O termo de garantia da Canan, diferente de qualquer outra montadora, tem um termo de garantia só da União Europeia, tem um termo de garantia só da Austrália, tem um termo de garantia só dos Estados Unidos e nós aqui no Brasil pegamos o termo de garantia que é internacional, tá? Não existe um termo de garantia exclusivamente para o Brasil, ok? A garantia ela se torna nula, já começa assim, se o produto foi usado para corrida ou qualquer outra atividade de competição em qualquer momento, ou seja, se seu equipamento ele participa de competição ou participou de qualquer corrida, competição que seja e que de fato a Canan saiba disso, tenha como evidenciar, automaticamente você já perde a garantia de início. O produto tiver sido alterado ou modificado de tal forma que afete o seu funcionamento. Ele já começa a falar de acessórios. E ainda complementa, né? Se o quadriciclo é feito para uma coisa, você fez qualquer modificação, adaptação, para executar qualquer outro tipo de trabalho, automaticamente a garantia está eliminada. Então, ela já começa assim, meu amigo, já matando tudo. E aqui eu vou falar agora sobre o que está excluso da garantia, né? Então, o que não está garantido vem as peças de desgaste natural. Óleo, filtro, fluido de freio, pastilha de freio, tudo que tem desgaste natural, que costumeiramente você troca no quadriciclo, automaticamente não está coberto na garantia. Também está exclusa a garantia quando você negligencia a manutenção, ou seja, quando você deixa de fazer as manutenções preventivas. Automaticamente, a sua garantia é extinta. Outro fator que exclui a garantia é se houve alguma avaria em qualquer peça ou equipamento do quadriciclo que foi retirado, colocado e assim por diante, em locais não autorizados pela BRP. Isso, não necessariamente, eu estou falando de acessórios instalados no quadriciclo, eu estou falando de peças mesmo do quadriciclo, genuínas, que porventura em algum momento foi retirado. Então, se a BRP constatar que houve um manuseio falho e aquela peça, aquele componente quebrou, aconteceu algum tipo de avaria, automaticamente está exclusa a garantia daquele equipamento, tá? Então, a BRP só garante o que de fato está retirando e vendo ali em loco, ao vivo, o equipamento. Outro fator que é muito normal ter em qualquer termo de garantia é que ele exclui a garantia caso o quadriciclo tenha sofrido algum tipo de acidente, submersão em água, incêndio, roubo e assim por diante. Então, se for constatado que houve qualquer tipo de evento como esse, acontece automaticamente e a garantia está extinta. Se houve danos ao quadriciclo por uso de combustível errado, por lubrificantes errados, fora da especificação, a BRP não cobre essa garantia, até porque foi utilizado produtos fora do especificado no manual do proprietário. Então, tem que se ligar nisso aí também, beleza? Agora vem uma informação muito importante que todo mundo quer saber. Qual o prazo do termo de garantia dos quadriciclos BRP, os quadriciclos CANAM? A garantia da CANAM é de seis meses, então ele segue um padrão aí aqui nacional, né? Talvez mundial de seis meses e, obviamente, com diversas exigências aí para que você tenha essa garantia sendo válida para o seu equipamento, tá? No termo de garantia da BRP, tem uma coisa que eu não vi em manual nenhum falando que é extremamente relevante. A garantia é de seis meses. Se porventura você precisar utilizar, trocar uma peça, reparar uma peça em garantia no quinto mês, por exemplo, esta peça substituída, ela só permanece com garantia por mais um mês até que complete os seis meses de garantia do equipamento. Então, quando você substitui a peça, ela só é válida a garantia para o prazo de seis meses estipulado desde a emissão da nota fiscal e não a partir do momento que você troca a peça. Então, muito cuidado com isso aí para você também não ser perdo de surpresa, tá? Partindo agora para as condições para que você possa pedir a garantia do seu equipamento BRP, eu vou destacar para vocês aqui que ela é válida somente se todas as condições a seguir elas forem, de fato, atendidas, né? Então, a começar, o produto deve ser adquirido como novo. Se você comprou um quadriciclo usado na concessionária, a garantia automaticamente é extinta. Você pode até ter a garantia da própria concessionária. Agora, a garantia da BRP oficial não tem essa garantia, tá? O processo de inspeção da pós-entrega, ou seja, aquela entrega técnica, né? Especificada pela BRP, ela deve ser concluída, né? Documentada e assinada pelo comprador. Então, você quando está comprando um equipamento zero, você tem que fazer a assinatura lá no checklist de entrega do seu equipamento para que a sua garantia, ela seja válida. Então, se por ventura o concessionário não solicitar isso para você, de imediato solicite, porque aí pode ser que você perca a sua garantia pela BRP, ok? Para a garantia ser válida, você precisa adquirir o equipamento no seu país de origem. Se você está importando um equipamento BRP para o Brasil, não tem garantia para este quadriciclo, ok? Outro fator que permite que você solicite a garantia dos seus equipamentos, e também, como de costume, é a manutenção preventiva e periódica do seu quadriciclo BRP. Ela precisa ser feita originalmente nas concessionárias BRP, né? Para que seja válida. E aí fica claro no manual do proprietário que as revisões dos quadriciclos BRP para uso normal, digamos, uso normal, passeios, assim por diante, ou uso em lama, que é o customamento que a gente faz. O manual do BRP não deixa claro se é uso severo, uso comercial, uso para recreativo, como tem outros manuais. Então, no BRP não tem isso. Ele apenas fala uso em condições normais, uso em condições de lama e assim por diante. Para condições normais, a BRP indica a manutenção de 12 em 12 meses, 100 horas ou 3 mil quilômetros. Eu, particularmente, eu acho muito isso aí. Não é normal a gente trocar um óleo de quadriciclo que, costumamente, está em movimento, né? Geralmente, em condições adversas, passe tanto tempo aí sem trocar óleo, sem fazer revisão. Mas isso está em manual. Eu não vi encanto nenhum do manual falando sobre a primeira revisão do quadriciclo BRP. Pelo menos eu não achei. Nos outros quadriciclos, geralmente, tem uma manutenção precoce, justamente para tirar aquelas limalhas de ferro que fica com o motor muito novo, muito justo, ele vai tirando as limalhas. Você faz uma troca de óleo, uma revisão antecipada, para justamente tirar essa sujidade de dentro do motor. No BRP, eu não vi isso, tá? Em uso um pouco mais severo, em lamas, dando pau, que é costumeiramente o que a gente faz, ele indica a revisão para 6 meses, 50 horas ou 1.500 quilômetros. Ainda assim, principalmente, em uso extremo, ele indica 1.500 quilômetros. Eu, particularmente, acho muito. Então, comenta aqui o que é que você acha dessa revisão por tanto tempo aí, se tem algum risco para o motor. E se, porventura, você localizou no manual alguma coisa que fale sobre a revisão, a primeira revisão ou qualquer outro tipo de informação sobre as revisões dos quadriciclos BRP, por favor, comenta aqui embaixo. Se o seu comentário, ele for condizente com o que está com o manual, vou fixá-lo aqui para que todos vejam esse comentário aqui no comentário abaixo do vídeo. Caso você identifique alguma anomalia no quadriciclo, a BRP recomenda que você, no período máximo de 12 meses da anomalia, antes de tudo, identificou a anomalia, desliga o quadriciclo, não liga mais e leva para a concessionária. Você tem até 12 meses para levar o quadriciclo na concessionária para poder identificar o possível problema e repará-lo em garantia. Passou disso aí, automaticamente a BRP anula qualquer eventual substituição de peças e por diante a título de garantia. Eu estimo que a BRP tenha condições de identificar quando surgiu a anomalia, porque ela passa o computador no quadriciclo e identifica, obviamente, que eu falo de problemas de componentes eletrônicos, eletroeletrônicos e assim por diante. Componentes de desgaste como peças mecânicas, obviamente, que no computador, naturalmente, você não pega esse tipo de informação. Como de costume, também, em qualquer termo de garantia, toda e qualquer peça trocada pela garantia, automaticamente, a peça substituída fica em posse da BRP, fica em posse da concessionária para inspeções e assim por diante, estudos e assim por diante. Para finalizar, a última informação do termo de garantia da BRP, ele fala que, dentro do prazo de seis meses, se, porventura, o quadriciclo mudar de titularidade, ou seja, se for vendido e assim por diante, a garantia, ela ainda permanece para o quadriciclo, independente do titular. Ou seja, a garantia está vinculada ao quadriciclo e não ao proprietário. Bom, esses aqui foram os termos que foram detalhados da garantia dos quadriciclos BRP. Comenta aqui embaixo se ficou dúvida de alguma coisa, se você acha que não é válido alguma coisa no termo de garantia, se tem alguma coisa que precisa ser colocado e assim por diante, porque isso aí é importante até para que outras pessoas também vejam esses comentários e tirem as suas conclusões e também dúvidas se, porventura, faltou alguma coisa de falar aqui. A princípio, eu escavaquei de ponta a ponta o documento de garantia. Lembrando que eu peguei a garantia dos quadriciclos BRP 2024. Então, eu peguei o termo de garantia novo no próprio site da BRP. Então, tudo oficial. Eu imprimi e destaquei. E assim a gente vai finalizando o vídeo. Mais um vídeo concluído com sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha com quem tem BRP. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, me ajuda, se inscreve e tem acesso a mais de 700 vídeos num acervo fantástico aqui na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Tamo junto e misturado. Vem comigo. Aqui é top, papai. Tchau, tchau.